A gente está aqui com o Pablo Vaz, na exposição de foto Wild Skate, exposição que já passou por São Paulo. Aqui em Curitiba é a segunda exposição que ele está expondo, então ele vai falar um pouco desse projeto. A gente está aqui na Drop Dead Skate Park. A gente está aqui em Curitiba. A gente está aqui.